Já é minha, essa daqui já é minha, eu vou chegar até o fim, mas parece que por uma coisa do destino, ou sei lá o que, uma falta talvez de vigilância dela, ela cai. Isso dói, porque a queda faz a gente machucar. E quando ela cai, a gente vê em câmera lenta o vídeo mostrando ela cair. E alguém pode dizer assim, ah, se sou eu, eu desistiria, porque na verdade, caí na última volta, quando eu era o primeiro, quando eu estava próximo do meu alvo da linha de chegada. Mas essa mulher nos inspira, porque ao invés dela ficar caída, ela olha para suas adversárias a quase 20 metros da sua frente, e ela resolve se levantar. E na hora que ela levanta, ela começa a correr. Eu não preciso ficar narrando, eu colocar a voz do narrador, vocês podem procurar depois no YouTube. O narrador começa a dizer, oh my God, isso é impossível, como é que pode? Ela se levantou, ela está querendo ganhar, e o outro ri, não, isso é impossível, ela é a última da fila, mas ela tem um alvo. Ela foi, ela levantou, ela tinha que ir até o fim, não importasse como, mas ela tinha que encerrar aquela corrida, porque ela queria ser campeã. Ela vai e passa a penúltima, ela passa a antepenúltima, e ela vê a linha de chegada, e ela vai vindo, vai chegando, vai vindo, e ela passa e ganha a corrida. Se eu contasse essa história aqui, sem mostrar esse vídeo para vocês, ninguém iria acreditar nessa história. Graças a Deus que existem pessoas que nos dão exemplo, que chegaram até o fim para a gente ver, e poder acreditar. Jesus está dizendo para você nessa noite, não importa quantas vezes você caiu, não importa o que você passou, não importa o que você me venciou, não importa o que aconteceu com você, Jesus está dizendo para você, vai até o fim, vai até a linha de chegada. Só dá glória a Deus quem quer chegar até o fim, só dá glória a Deus quem quer chegar até o fim, quem quer chegar até o fim, levante a tua mão, abre a tua boca e dê glória ao Senhor, adore ao Senhor. Amém.